De chapéu e ao clima, das ruas do Orlando Jato Tatiado e se enjoado, quero ver quem vai pegar Sabe que é o pior do Santiago, subi longe o patamar Essa Mercedes parece um raio, então vou acelerar Ficante tá dentro desse jato, pelas nuvens eu vou passar Jato Tatiado e se enjoado, quero ver quem vai pegar Sabe que é o pior do Santiago, subi longe o patamar Essa Mercedes parece um raio, então vou acelerar Ficante tá dentro desse jato, pelas nuvens eu vou passar Negri favelado, a cara do enquadro Gato na cara te deixa roubado, transando com a filha do delegado Dentro do quarto me deixa suado, me passa o contato que eu te dou trabalho Ela se amarra no favelado, preto chique, cara arrumado Acompanhado com a beat do lado, minha lady Sou culpa que mata minha sede, aqui é bandido e não band-aidê 014 é o DDT, sem desmerecer, faz por merecer Eu pago pra ver, confio em você, cê vai entender Razão dos porquê das ruas do Orlando, bota pra fuder, ok Jato Tatiado e se enjoado, quero ver quem vai pegar Sabe que é o pior do Santiago, subi longe o patamar Essa Mercedes parece um raio, então vou acelerar Ficante tá dentro desse jato, pelas nuvens eu vou passar De Jordan no pé, congelado até o pescoço Pela voz sabe quem é, Santi Santiago de novo Agora ela quer, porque eu tô cheio de ouro Lembra do menor ralé, deu uma volta e chegou no topo De óculos, enchar para a cabeça Beat me, olha e já joga a rabeta Foco, desfoco, alguma luneta Fosa não quer cunhada, faixa de treta Já que tá de adejo enjuado, quero ver quem vai pegar Sabe que é o primeiro Santiago, subi longe o patamar Essa Mercedes parece um raio, então vou acelerar Ficante tá dentro desse jato, pelas nuvens eu vou passar Já que tá de adejo enjuado, quero ver quem vai pegar Sabe que é o pior e o Santiago, subindo de patamar Essa Mercedes parece um raio, então vou acelerar Ficante tá dentro desse jato, pelas nuvens eu vou passar Pra matar record, e o pé no beat A fi olhou no beat, tô mantuando na city Yeah, 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 yeah No beat, tô mantuando na city Yeah, 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 yeah